Onde é que ele tá? Fred Silveira já foi pra casa do nosso telespectador, já deve estar comendo, inclusive, ó lá, tá tomando café, ele não é bobo nem nada. Meu querido, me conta. Nome que prata é esse, hein? Então, nós já chegamos aqui na casa da nossa telespectadora, onde a gente veio hoje contar a história dela. A Mariana, ela não é de Goiás, mas já mora aqui há um bom tempo, veio pra cá ainda na adolescência, hoje ela trabalha em Goiânia e é, naturalmente, a nossa telespectadora de hoje. Agora, uma curiosidade sobre a Mariana, viu, Manu? A gente tá acostumado aí naquelas casas lotadas com muita gente e tal. Eu tava batendo um papo com a Mariana aqui, ela disse que curte muito a vida dela, ela não é muito de muvuca, né, Mariana? Bom dia. Bom dia. Agora, me conta, você tava me dizendo aqui que você prefere morar sozinha, você prefere o teu espaço sozinho, me conta como que é. Eu gosto, é mais tranquilo, eu tenho mais espaço pra mim, pra fazer as coisas que eu gosto. Coisas simples de estar em casa, fazer as coisas no horário que eu quero fazer, sair o horário que eu quero, voltar a hora que eu quero. A liberdade. Sim, literalmente, a minha liberdade, eu gosto dessa parte. Agora, me conta uma coisa, você trabalha hoje com o quê? Com alongamento de cílios e micropigmentação. Que é esse negócio que tem, mostra aqui o olhão dela aqui, ó, o Bradó, que olha, isso aqui é uma propaganda e tanto, né? Sim. Você atende todos os clientes, você tem um estúdio onde atende as clientes? Isso, eu tenho uma sala de atendimento dentro do estúdio Labeli. Agora, eu fiquei curioso, Manu, porque ela não é de Goiânia, é lá do Pernambuco, não é isso? É do Pernambuco? Nordestina. Nordestina. Mas você não tem sotaque, eu não vejo sotaque. Já tem 11 anos que eu tô aqui. Mas eu tenho 25, então já falo oxente. Ah, mas de vez em quando sai um oxe, assim, um vixe, sai. Agora você volta muito lá no Pernambuco? Eu tenho uns dois anos que eu fui lá, mas eu pretendo ir lá esse ano novamente. Quem vem pra Goiás não volta mais, né? Vai só pra visitar. Ô, Goiás é bom, viu? É bom, é bom pra lá. Sim, é bom. Agora me diz uma coisa, na tua profissão, a gente tá aqui com a mesa colocada, Manu, a gente sentou pra bater um papo. Ela é tranquila, Manu, ela é diferente de mim, de boa. Eu falei aí, você curte sua vida de boa? Ela, curto, eu gosto muito da minha vida tranquila, na paz. É, você é meio assim mesmo ou tem hora que você estoura? É, de vez em quando eu estouro só com o Chico, né? Que é meu cachorro, que ele fica assim, de vez em quando, derrubando as coisas no chão. Sozinha, sozinha, você não fica. Cadê o Chico? Cadê o Chico? Ele é grande, né? O cachorro é... Ele é enorme, é um show show, né? Ele é enorme. Agora me conta outro detalhe. Oi, Manu, pode falar, tô te ouvindo. Mas me conta aqui uma coisa, quando ela estoura, ela estoura pra valer ou ela fala, Chico, faz isso não, Chico. Como é que é? É. A Manu quer saber como é que é o seu estourar, porque você é tão tranquila pra conversar, menina, você... Ele até bastou. Pra passar raiva é ser mês. Quando você vai brigar com o Chico... É um ano, né? Quando você vai brigar com o Chico, você estoura com ele mesmo igual a gente normal, você... Ô, Chico, não faz isso, Chico. Olha, eu falo tranquila, se ele não me ouvir, é um esporro no chão, assim, pega uma chinela, taca no chão, dou um grito meio alto. Menina, deixa, tu tem dívida, tu tem conta, tem, assim, porque namorado tu não tem pra te passar raiva, mas tu tem conta, alguma coisa pra te tirar do sério? Ah, mas eu tenho as pessoas que gostam de... É. Tenho contas, bastante conta, gente, pra pagar, inclusive. Muita conta pra pagar, mas você é muito tranquila, menina, como é que é esse negócio? Você tá quanto tempo sem namorado? Meu último relacionamento tem dois anos. Dois anos? E você brigava muito, porque você é muito sossegada, você dizia assim, amor, para com isso, amor. Não, ele que brigava comigo, porém, um, sim. Mas pensa numa mulher tranquila, pensa numa mulher tranquila, Manuela, a mulher não estressa com nada, e eu vi que você tem essa parada mesmo de ser zen, assim, sem muita coisa, eu vejo que você não é muito apegada a nada, você é uma pessoa mesmo assim, que tá tranquila, é desacelerada. Levar a vida de uma forma leve, eu acho que isso, no tempo de hoje, que a gente sempre tem que estar correndo atrás de alguma coisa, eu acho que isso é importante manter. Vou te contar, a Manuela... A manuela que tá nos assistindo, que tá lá apresentando agora, eu vou contar um segredo pra você, ela é no 12, ela levanta 4 horas da manhã, ela vai pra recor, apresenta o jornal, ela sai de lá, vai pro crossfit, depois dos crossfit vai buscar os meninos na escola, são 15, né? Aí é menino danado, é menino pra todo mundo, ela leva o menino pra balé, o que que ela faz mais, Bradoca? O que que a Manuela faz mais? Rapaz, é muita coisa, amanhã no 12, 24 horas, você vai de noite, você vê no Instagram, ela tá trabalhando, você vai de manhã, ela tá na TV, como é que é viver uma loucura dessa assim, aí depois a gente encontra uma pessoa tão tranquila como você? Você daria conta de uma vida como essa? E aí, quando ela tá sem fazer nada, final de semana, ela vai pra Nova York ou então pra Disney. É, fazer pra manhã lá, isso é bom. Olha, minha vida, por incrível que pareça, ela é agitada também. Mentira, você... Eu sou calma, mas minha vida é bem agitada. Manuela, Manuela, Manu, ela fala assim, ó, Manu. É, a minha vida é bastante agitada, eu tenho muitas preocupações. Fala, Manu. Eu falei, esse dia eu vi um meme na internet que mostrava assim, ó, gente. Nossa, eu no meu dia, na minha correria, encontrei com uma amiga, fui perguntar pra ela como foi o dia dela. Aí essa pessoa que falou, que perguntou pra amiga, não tem filhos. E aí a amiga falou, não, foi tranquilo, eu acordei, fiz isso, levei a minha ir pra escola, dei banho, fiz matrícula, comprei material, nananã, busquei na escola, levei no médico, nananã, trabalhei, malhei, nananã, na hora que tem a minha de falar, a que perguntou, eu falo assim, hã? Que isso, já cansei só de ouvir. Ela tá tipo isso, Fred. Porque querendo ou não, quando a gente não tem filhos, a rotina é um pouco mais tranquila, não que não seja agitada também. Mas é um pouco mais tranquilo, porque aí é só você por você, normalmente, né? E aí quando você tem filhos, você tem que dividir em 200. Ontem eu tava aqui com uma planilha pra encaixar os horários das atividades das meninas. Mas ela é tão tranquila, Fred, que eu vou te falar uma coisa. Essas pessoas, assim, calminhas, nos exigem, exigem da gente, a gente falar mais devagar, exige que a gente se acalme. Você, meu amigo, tá falando calminho, você acredita? Não, pois é, e você vê o tanto que é difícil isso. Até porque, assim, ó, a gente tá acostumado, a gente é no 12, né? Eu sou no 12 também, como você é no 12. Aí o que que acontece? Ela é mais tranquila, mais sossegada. Não tem filhos, não tem namorado por enquanto, tá aí solteira, vive a vidinha dela tranquila, é desacelerada. Aí pega um cara no 12, igual eu, uma apresentadora no 12, porque a Manuela, se ela fosse 4, ela não dava conta. Sabe o pai do Cris, daquela série do pai do Cris, tem 4 empregos? A Manuela é a mãe do Cris, essa aí ela não para um segundo. E eu tô falando sério, ela é no 12. Então, quando a gente encontra uma pessoa assim, a gente fica até meio surpreso mesmo. Até o jeito de conversar muda. Mas, olha, parabéns pelo jeito que você é, parabéns por esse estilo de vida que você leva, nos ensina muita coisa. Ela aqui não tem apegação a nada, é uma vida tranquila, sossegada. Só de você não estar namorando, minha filha, você já tá com 90% de menos problema na vida, tá? Sério? Ah, mas vai chegar um momento que eu vou ter que me relacionar, né? Chegar a pessoa certa. Quem sabe depois dessa participação? Que os papos dão certo, acho que vai ter que ir, né? É, tá certo. Manuela, então a gente aproveita aqui, obrigado por nos receber na tua casa. Eu que agradeço, é uma honra ter vocês aqui. Manuela, aí eu vou terminar no ritmo dela, então você que tá nos assistindo, obrigado. Esse foi mais um Café da Manhã com o Telespectador. A gente vai ficando por aqui tomando o nosso cafezinho, todo mundo zen. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Fred. Obrigada, eu também agradeço. Manu, pega o seu copinho, vamos lá. Esse aqui fala de mídia, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês?